Tire que perdoe agora Tire que perdoe Vai, vem-te Ai, não estava Vai, não, não Vai subir, não, não Tire dois Tire dois Tire dois Tire um tiro 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 Mãe played Vamos queira Tire um tiro Tire um tiro Estou morto Tire um tiro Tire um tiro Estou dando il Estou dando il Estou dando a destino Estou dando tiro Tire um tiro Estou em gol São gols, são gols, são gols, são gols. Não dá para o outro. São 10 ou não? Chega o C2. Amarelo meio, amarelo meio, 3 amarelo meio, 3 amarelo meio. E eu já morri no 5, foi, tem muito tempo. Não estão a partir, não estão a partir. Amarelo baixo, amarelo baixo no C2. Estavam lá atrás. Estavam lá atrás. Estavam lá atrás. Ai... Ai... Que chinelo. Estavam R1, acho que foi. Estou tranquilo. C2, C2! G3. É a G1 principal. Não podes dizer assim a lira. Ili, Ili. as o C2 Brandis e o Marken. Vão, estou tendo que puxar e subir na renda. Estava cemno, estas. Estava malaster. Estava malaster мат dimensions. Estavazigando. Estava com ele. Eu tenho o River, eu mato-te, pô. Tá aí embaixo, tá aí embaixo. Tá aí para o over. Algo de perto para recomeçar. Eu vou apanhar o over. Eu vou apanhar o over. Eu vou apanhar o over. Eu vou me concentrar o ato, cara. Estamos a 3. Estamos a 3. Estamos a 3. Estamos a 3. Não tem nada, é bom. Eu estou no over. Já não vou dar a minha vida pelo over. Ah, puta do caralho. Eu peço no 3. O que eu não morro? Meu, é tudo gordo esse gajo. Vem, três mortes. O último do over. Controla lá na espada. Dois gajos lá. Menram, menram. Menram por 5. Espera aqui. Estão a 3. 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 Estão fechados. Estão a 3. Estão a 3. Estão a 3. Estão a 3. Está a 3. Está a 3. Estão a 2. Estão a 3. 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 Estão a 3 mortes. Estão a 3 mortes. Vai, sobe essa merda. Espada, espada. Não pode deixar muito lá. C3, C3, C3. Vou levar tiro C3. Já dou tiro, já dou tiro. C2, 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 C2. Ah. Vem. Um tiro ao 3, um tiro ao 3. Eu, 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 eu. 3 ao 3, não... 3 ao 3, 2 em lobby. São 2 em lobby. Tem que pegar uma espada. Já foi uma espada, já foi uma espada cabrão. Aberta, 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 aberta. Está um C3, está um C3. O 2, o 2, o 3, o 3. Olha o Will, olha o Will. Caga, caga. Olha o Over, a gente fez o Over depois. Estão a postir, estão a postir. Estão a postir, estão a postir. 2x, 2x, 2x. Estou a ver o Over, caralho. Eu vou lá, eu vou lá. Tens que ver o elevador dele, gutro. Ok. Estou a postir já, achou. O que é que eu estou a fazer? O que é que eu estou a fazer? Os Rockets estão sem 3. Os Rockets estão sem 3. Ah pá, agradeço ao Atmar. Agradeço ao Atmar. Ah pá, o gajo também não morreu, aquele gajo. Tem 3 Rockets. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Vai, eu vou conseguir. O 3, o 3, o La Veta, o 3, o La Veta. Está um melhor o Tup, está um melhor o Tup. Viu, viu o O S no E. O 3, o 3, o 3, o 3. O 3, o 3, o 3. Não, foi o Tup. Está bem! Estou com o Tup. Estou com o Tup. Ah pá, ficou do Tup. Faltou um. Faltou.. Deve ser o Tup. Fala, fala. Fala, fala. Fala, para a espada. Fala, para a espada, Fala. Fala. Fala, onde é que eu está? Fala, dos no RIL. Ah, caralho. Fala, tua granada, mais! Que eu gosto. Fala. Fala, ó. Olha eu, a luz. A luz, porra. Será que é que ele pôs? Atirou-se para fora do mapa, meu. Três mortes, três mortes. Atirou-se, o outro atirou-se, o outro atirou-se. Mataste um e outro atirou-se. Tira a maréu, tira a maréu. Aberta, aberta, dois. A três, a três. Já reparei, já. Dois, dois, dois lobis, dois lobis. Ai, são três granadas, meu. Há aqui alguma merda a falhar. Volta para trás, velho. Isso, é bem. A três, dois abertos, dois abertos a desfinar-me, dois abertos. Olhou-ovo, olhou-ovo. Estão tão títulos, caralho. Ai, caralho. Estão chegando ao fundo agora. R1, o dois, o dois, o dois. Do outro lado, o lever. O dois não tira, o dois não tira. Já não é num tiro, o lever. Baysman, está lá o Will. Baysman, um tiro, Baysman, um tiro e ovo. É, é, os dois mortos. Venham aos trinta e oito. Trinta e oito. Está na pistola e ainda por cima. A três, a três, a três. Tem dois over, tem dois over. Tem dois over. Tem dois over. Não, não há over, não é? Tem dois, tem dois, está morto. Tudo morto, tudo morto, tudo morto. Ah, vamos lá. Baysman spawn, Baysman spawn. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, dois pegores. Deixe, 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 deixe voar aberto. É, pá. Eu não tenho que ir a dormir. Toma lá, esse. Deixe-o para dois. Deixe-o para dois. Ah pá, não criaste a granada, meu. É aqui, eu ia aberto. A aberta está fraca. Já é mano. Altir, com amor. Estrada com o sniper. 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 Está um espada, está um espada. Está dois, está dois também. Está para o lado. Nós temos, nós temos muito tempo. Já perdi os gays. Já estamos a garantir tanta deitinha. Está um sordo ainda. Ele um tiro, ele um tiro. Está um R1 com o rocket. Pois ninguém é R1. Está a espada. Está R1, está caralho. Ah, eu já estava lá. Não, não. C2, C2, C2. 3 é R1. 2 é R1, 2 é o travel. Só pega o seu ninguém. Não, não. Não, não. Está um na espada. Está fazendo reload na espada com o rocket. Está mesmo por cima de mim. Está um R1 com o sniper. Está um R1 com o sniper. Está até R1 com o sniper. Está a skill a 2, skill a 2. 3 mortes. 2 mortes. Está um C2. Está um C2. Está aqui na E2. 3 mortes. Estou na E3. Stop, stop, stop. Estou em T2. Estou em T3. Estou em T3. Estou em T3. Olha outro lobby. Outro lobby. Tem hokets. O não. Eu estou na E3. Estou em T2. Aqui não está muito conhecido. AC espada. Estou em T2. A3. A3. A 3, a 3, a 3. Vou apertar lá, vou apanhar. Venha, venha. Estive logo. Venha o Rista. Atira, atira, mete, mete. Vou subir aqui o pesado. Tire um cabrão de lá. Levou a 3-5, levou a 3-5. Morreu, morreu, a 3-5 morreu. Vai, já estou a 23. Ligou-se o Mike Crunch, ligou-se o Mike Crunch. Estou a escarar o Cragas. Tira! Vou gravar ele, ele, ele. Vamos lá, uma aí, não para a Berta. Vamos lá. Vamos lá agora, beleza aí. Vai morrer. Vamos lá no top. Roberto, Roberto, morreu. 3-0, 3-0, b****. 2-0, 3-0, b****. Oh 3, oh 3! 2-0, b****. Lobby, lobby, lobby. Eu estava fraco. Eles vão fazer 3-4, eles vão fazer 3-4 para o A3. Oh, errei, 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 errei. Lobby, 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 lobby. 3 lobby, 3 lobby. Dá spawn, dá spawn, pai. Aproveita já para dar spawn. Espereiro. Fui ab tricky. Agora eu fiz de baixa, então mandei. E aí. Obrigado.